Essas são as Cataratas do Iguaçu, patrimônio da humanidade, uma das novas sete maravilhas da natureza. Essa esplêndida sequência de cachoeiras fica na cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, morada de um dentista genuinamente curioso chamado Alexandre Kramer, que decidiu pesquisar as origens da família dele e acabou se deparando com revelações inimagináveis. Ele descobriu informações inéditas sobre a imigração do povo de um pequeno país europeu para as Américas, sobre noivas que se casavam de preto, batalhas envolvendo povos originários, um cemitério secreto, muito sofrimento, perseverança e resiliência. Acompanhe agora essa surpreendente história sobre a saga humana. Música 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 O ano era 1903. A igreja, São João Batista. A cidade, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil. A noiva, Maria Pierret. Música Por que uma noiva se casaria de preto? Música Maria Pierret era minha bisavó materna. Ela falava muito bem o alemão e o francês. E nós acreditávamos que ela era alemã, porque a certidão de casamento dela afirmava isso. E uma parte da família, por ela falar francês, acreditava que ela era da França. A vovó Maria Pierret, ela sempre comentava que tinha vindo da França, que ela era francesa. Música E que tinha vindo com cinco anos, né, para o Brasil. Ela falava tanto em francês comigo e também em alemão comigo. Música A dúvida em relação à origem de Maria Pierret ficou mais evidente durante as buscas pelos documentos dos antepassados. A nossa busca começou há muitos anos. Música Para buscar a cidadania alemã. Conseguimos muitos documentos, infelizmente faltaram alguns. E não conseguimos efetivar esse pedido de cidadania alemã. Treze anos depois, os meus sobrinhos, a Flávia e o Felipe, filhos do Alexandre, começaram a insistir que a gente retomasse essas buscas. Porque eles já eram adolescentes, eles tinham muito interesse em morar fora e eles queriam descobrir essa história nossa. A gente retomou a árvore genealógica que já estava construída no site da internet. E a partir dali, começamos a buscar nos cartórios os documentos. E, nesse momento, a gente começou a prestar muita atenção na minha bisavó, a Maria Pierret. Porque, na certidão de casamento dela com o Ricardo, consta que ela era nascida na Alemanha. A partir dali, a gente se encheu de esperança de novo e fomos atrás dos documentos e procurando a certidão de nascimento dela. Através desse site, a gente descobriu alguns primos distantes e eles nos ajudaram com as pesquisas. Em 2014, eu fui para a Alemanha tentar encontrar alguma pista. A única coisa que eu tinha era uma bíblia de Maria Pierret, impressa em Pierre. E, nessa cidade, foi onde foi impressa essa bíblia. Então, eu tinha certeza que poderia ser próximo aonde eu encontraria os seus documentos. Neste momento, eu não descobri nada. E, somente em 2019, com o Meire e Teide, eu encontrei, então, o Alexandre, que complementou as minhas pesquisas para descobrir, finalmente, onde enviar alguns e-mails e descobrir certificados de nascimento, certidões de nascimento de meu RPR. E, para surpresa de todos, ela não era nascida na Alemanha, como estava no documento de casamento. Ela não era nascida na França, como ela dizia para todos os netos. Ela era nascida no Grão-Ducado de Luxemburgo. Maria Pierret nasceu na cidade de Mersche, em Luxemburgo. Luxemburgo é um pequeno país situado no coração da Europa, entre a Alemanha, Bélgica e França. Tem em torno de 620 mil habitantes, em uma área de 2.586 quilômetros quadrados. É uma democracia parlamentar, com o Grão-Duc como monarca constitucional. Vossa Alteza Real, Grão-Duc-M. É o único Grão-Ducado existente no mundo. Tem como línguas oficiais o luxemburguês, o alemão e o francês. Mas o inglês é amplamente falado, e o português também. Eu pude visitar a comuna, que é a cidade de Mersche, e com a ajuda dele, conseguir todas as pistas que faltavam. A gente descobriu que ela se tornou Maria no Brasil, porque no nascimento dela, ela é Marie, Marie Pierret. Ela e os pais, os avós, os bisavós, toda a família dela, tanto o lado materno quanto o paterno, todos vieram do Luxemburgo. E também uma outra curiosidade, é que eles vieram, a família dela veio de uma região de Luxemburgo, próxima à divisa da Alemanha. E a família do Ricardo Schmidt, com quem ela se casou, o meu bisavô, toda a família dele, que veio da Alemanha, veio de uma cidade próxima também da divisa entre a Alemanha e Luxemburgo. A descoberta sobre a origem luxemburguesa surpreendeu até mesmo os descendentes diretos dela. Eu sou filha da Maria Pierret. Meu nome é Anna Schmidt Strasburg. Noventa e oito anos. Bem velha já. Quase sim. Tu tens alguma referência de que tua família veio de Luxemburgo, ou a mãe falou alguma coisa sobre isso? Nunca falou nada? Não, eu sei não. Maria Pierret era filha de Dominique Pierret e Anne-Marie Storck. Quando ela nasceu, Dominique tinha vinte e oito anos. Era alfaiate. A mãe, Anne, também tinha vinte e oito anos. Ela cuidava da casa e dos filhos. Os descendentes sempre consideraram que Maria Pierret era filha única, porque ela comentava apenas de uma irmã que já havia falecido. Mas durante as pesquisas, descobriram que ela tinha quatro irmãos. Dominique, Carr, Suzane e Elizabeth. Isso consta no censo realizado em Mersh no ano de 1887. Essa família embarcou na Bélgica, no porto de Antuérpia, muito provavelmente atraída por propagandas que divulgavam a América do Sul como uma terra de prosperidades. Em dois de fevereiro de 1889, a Marie Pierret deixou Luxemburgo com quatro anos, junto com mais quatro irmãos e os seus pais, Dominique Pierret e Anne-Marie Storck. Ficaram para trás Dômicos Pierret, que já era viúvo de Elizabeth Jung, que havia falecido vinte anos antes. E do lado da Anne-Marie Storck, ficou em Luxemburgo a Anne-Marie Reuter, que era viúva de Nicholas Storck, que havia falecido em Paris alguns anos antes. Documentos mostram que eles embarcaram para um país mais ao sul, que não era o Brasil. Eles embarcaram no SS Hanover 1, com destino a um país mais ao sul da América do Sul, a Argentina. Depois de 30 dias de viagem, eles chegaram no dia 3 de março de 1889, no porto de Buenos Aires, na Argentina. Mas na lista de chegada, não constava o nome de uma das crianças. Ela contou a história da vinda deles no navio, e que tinha sido uma viagem muito longa e muito sofrida, e que ela havia perdido a irmã Elisa no navio e tinha sido enterrada no março. Então ela falava isso com muito sentimento. Lembra que alguém morreu durante a viagem? Sim, a mãe contou. Porque ela disse que o navio não para para enterrar essa pessoa. Essa pessoa tem que ser enterrada. Ela dá cheiro, tem no navio. Não, dizer isso, os peixes já comeram muito tempo. Assim como uma pessoa mora no navio, não para. Uma carta escrita por outro imigrante luxemburguês, que fez o mesmo roteiro em direção a Buenos Aires, em outra viagem, descreve as condições a bordo. A carta foi publicada num jornal da época. A carta foi publicada no 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 jornal da época. Com licoria e filigere do ano. A carta foi publicada no jornal da época. Os preços de limão da época. Os preços morados vão morrer em dia que morreram. Os preços morados não vão morrer em dia. Os preços morados é o dinheiro. Os preços morados vão morrer. O uso de primeira vez. Os preços morados de limão de água. Os preços morados com os preços com o lugar. O葉 que morren de água não é tão ruim. e em 35 dias foram uns não uma vez chalada, semelhante. Até morrendo, o café estava tão, como se fosse com um alvo de dois litros, com um alvo de dois litros. Nós recebemos um alvo, mas foi apenas半ado, para que as pessoas não so muito com esse. E na cidade de Libreira não pode fazer nada mais. A cidade de Buenos Aires é maior do que Paris, mas não tem muitas pessoas. E aproximadamente 700 Tramways passaram na noite. Nós fomos dois dias na cidade, antes de ir à Colônia. Na nossa jornada de Eisenbahn do 3. Januar, um 3h do dia, precisamos 16h. E nesses 16h haben wir 100 Meilen zurückgelegt. Während dieser Zeit haben wir ungefähr jede Viertelstunde ein Strohhäusink gesehen. Sonst nur Pferde, Kühe, Ochsen mit ihren Jungen. Dieses beziffern sich wohl auf mehr als 100.000 Stück. Wir sind nun hier in einer schönen Gegend. Alles ist eben, kein Berg ist zu sehen. Auch der Boden grundsigt sich äußerst kulturelle an. Denn die obere Schicht besteht wohl ungefähr aus einem Meter tiefen schwarzen Boden. In der Nähe unserer Colonie ist eine neue Stadt angelegt. Urge ist genannt. Gerhard Ott é uma das poucas pessoas capazes de compreender e traduzir os documentos da época. Ele é especialista em alemão gótico, um jeito de escrever muito próprio dos documentos antigos em alemão. Naquela época o alemão era alemão. Hoje não é mais. Entrou muito estrangeirismo. Lutero, com a tradução da Bíblia, que unificou a língua. Que formou o tal do alemão padrão. Eu gosto de fazer justamente essas traduções antigas, porque a gente fica pesquisando e descobre novidades. Era difícil naquela época. Eles viviam com muito menos do que nós hoje. E também eram felizes. A partir daqui são conjecturas. Nós acreditamos que a família Pierre foi influenciada pelo projeto de migração dos luxemburgueses desenhado pela Igreja Católica na figura de um padre redentorista chamado Didier. E provavelmente os Pierre foram influenciados por esse movimento social. E naquele ano cerca de mil luxemburgueses deixaram o Luxemburgo. Isso representava meio por cento da população. Existiam vários tipos de migração. Pelo menos dois nós sabemos. Algumas pessoas que se aventuravam sozinhas e outras que vieram no movimento coletivo. Que foi esse chamado de febre argentina. E um ponto importante de ser lembrado é que a Argentina era o país mais rico do mundo naquela época. Era mais rico que os próprios Estados Unidos. Os italianos vieram para a Argentina. Os alemães vieram para a Argentina. E os luxemburgueses fizeram parte desse movimento de migração. Era a terra prometida. De fartura. Inclusive, a gente tem dúvidas se eles sabiam a diferença entre o Brasil e a Argentina. É difícil dizer se os Pierre vieram de forma individual ou participaram da migração coletiva. Mas o fato é que isso pode ter encorajado eles. E eles tinham destino para uma cidade na Argentina chamada Benito Juárez. Para participar de uma colônia luxemburguesa em San Antonio de Iraola. O primeiro maiordomo dessa colônia era o Kirch, que era sobrinho do padre redentorista Didier. E nós acreditamos que os Pierre estiveram na colônia durante os três anos que permaneceram na Argentina. Embora nós não tenhamos documentos comprobatórios perfeitos, mas as datas coincidem perfeitamente. Eles moraram lá. Eu sei. Ela falou, mas tinha morado. Mas só um pouco tempo. A colônia San Antonio de Iraola fica na região dos Pampas Argentinos, 400 quilômetros ao sul da capital Buenos Aires. Essa colônia era um dos destinos dos luxemburgueses que migraram para a Argentina, mas tinha grande importância porque abrigou em torno de 400 pessoas. Quando nós descobrimos que havia uma história na Argentina, eu tomei a decisão de viajar para lá. E eu encontrei com o Ramiro Álvares, que me recebeu gentilmente e conseguiu encontrar fotos antigas de um dos maiores fotógrafos que a Argentina já conheceu, que tirou fotos da colônia, porque ele era irmão do estanciero da colônia. Aquelas fotos são maravilhosas e é impressionante como os argentinos conseguiram cuidar tão bem do patrimônio histórico deles. Alexandre, junto com sua família, nos visitou na oficina de Subdirección de Patrimônio e Archivo Histórico da Municipalidade de Benito Juárez, aqui na Provincia de Buenos Aires, na Argentina. Há fins do siglo XIX, começa a incentivar a formação de colônias de imigrantes com o objetivo de desenvolver a agricultura na zona, já que esta era uma região que se caracterizava principalmente por a ganaderia. Há fins da década de 1880, se instala na nossa zona uma colônia de luxemburgueses, mais precisamente na estância San Antonio de Iraola, que pertenecia a uma família muito importante do nosso país e que, naquele momento, administrava Romulo Ayersa, que foi um dos promotores da instalação da colônia luxemburguesa na estância San Antonio. Os irmãos Ayersa eram membros de uma importante família da burguesia argentina e estavam casados com as herederas da estância San Antonio de Iraola. Eu sou Ricardo Estrubamú Jacobé, descendente dos Jacobé Iraola, propietário ainda de uma parte da estância, dos alrededores da casa principal, provavelmente parte da colônia luxemburguesa ou em seus alrededores inmediatos. Bom, nos convoca Alexandre, que fez uma investigação fabulosa sobre os origens da sua família e da esta imigração. Francisco Ayersa, que era marido, não era propietário, era marido de Josefina Jacobé Iraola, e uma das herederas de San Antonio de Iraola. Havia três herederos mais, entre eles, meu bisabelo. Francisco Ayersa era abogado, mas se lembra melhor por seus trabalhos em fotografia. E Romulo Ayersa estava casado com Maria Jacobé Iraola, heredera directa da estância San Antonio de Iraola, e, nesse momento, era o encargado de administrar a estância. Pensé que conhecia bastante da agitada vida da estância. Sempre foi uma zona de fronteira. Havia muitos problemas de invasões no Partido de Benito Juárez, que nesse momento não estava, não existia. Era a fronteira contra o indígena. E meus antepasados se instalaram ali, porque havia terras livres. Negociavam com os indígenas, e, bueno, tinham seus ganados como podiam, e defendiam suas vidas, junto com os seus trabalhadores, a balazos. Era uma vida dura. A última invasão terminou em 1875, aproximadamente. Depois, houve um período de certa insegurança, digamos, e depois começou a prosperar tudo. Nesse sentido, Romulo Ayersa faz um contrato com o padre redentorista Jean-Pierre Didier, e traem uma colônia de luxemburgueses a esses campos para desenvolver a agricultura. que só uma parte da estância, que era muito grande, medidas imensas, que sei eu, de 20 quilômetros por 20 quilômetros, umas superficies inconmensuráveis, mas só uma parte é agrícola. É como a fronteira da agricultura. Eu ignorava. Há 1890, a família de Alexandre, junto com outras 40 ou 50 famílias mais, foram convocadas. Alguma gente, das quais havia na Europa, muito comumente para essa época, vendiam as maravilhas de América, e de Argentina especialmente, e, bom, tratavam de ter colonos que poblaram as tierras. O acordo previa a presença de um professor, de luxemburgues, e de um padre que ficaria com eles durante o período da colonização. E eles vieram com o contrato assinado de Luxemburgo. Essas eram as garantias que foram fornecidas para eles antes da viagem. O problema que vai acontecer mais tarde, e é sabido, é que eles talvez tenham sido ingênuos de acreditar em premissas talvez muito otimistas, porque faltou talvez planejar ali as dificuldades que eles teriam com o clima, com a adaptação em uma terra que não conheciam a língua. Enfim, a economia da Argentina e a própria economia global que começou a afetar também as situações mais locais dentro da Argentina. Nós sabemos que a colônia não prosperou. os colonos se endividaram, as colheitas fracassaram, eles tiveram problema com o clima, e eles encontraram a terra com necessidade de preparo, de manejo, que eles não esperavam ter esses tipos de dificuldades. Nós sabemos disso porque eles registraram um protesto no jornal local. Obrigado a uma carta que enviam os colonos luxemburgueses ao periódico El Fênix de nossa cidade, em outubro de 1890. Pudimos conhecer algumas cláusulas do contrato. Pudimos averiguar, por exemplo, que o contrato que haviam firmado os colonos com Rómulo Ballersa seria por uma duração de seis anos, que o encargado da Estancia San Antonio de Iraola pondría as terras, os colonos pondrían a força de trabalho e as ganancias se repartiriam. Sin embargo, houve algumas malas cosechas, sumadas também a um brote de virula que fez estragos na zona e também na colônia. E esses problemas levaram a desolução da colônia e a um final que poderíamos dizer que foi trágico. Juárez, 10 de 1890. Hace pouco mais de um ano, o Fênix, inspirado por ideias de justicia e com o objeto de colocar em evidencia certas cláusulas de um contrato que existia entre os infrascriptos e o Sr. Ayersa, ha publicado a tradução fiel de dicho contrato, cuyo original é em idioma alemão, e se ha servido acompanharlo de comentários que, naquele tempo, por ser recién chegados a esta hospitalaria tierra e ainda ilusionados por as aparentes ventajas e libertades que ostentava o aludido contrato, consideramos algo exageradas e até importunas as observações que se faziam ao respecto. Hoje, Sr. Director, o refrão inglês Time proves everything, ou seja, o tempo prueba todo, ha venido, com os hechos produzidos desde então, a provarnos não somente o acierto de dichos comentários, senão a poner em evidencia a boa fé e o móvil elevado do que os fazia. Entre os muitos compromisos do contrato, figurava a obrigação de darnos animais adiestrados para o trabalho, e, em lugar de eles, se nos han entregado animais chúcaros que han chegado até a estropear alguns dos nossos. Más tarde, nos apercibimos de que a maior parte da terra que, segundo compromisos estipulados no contrato, devia ser apta para o trabalho, ou eram terrenos baixos ou trabalhados desde vários anos por outros agricultores que nos habían precedido e, por tanto, inadecuada para prestarse ao cultivo durante outros seis anos como se pretendía. Nesta cosecha, en su maior parte destruida e nossos recursos próprios agotados, nos veíamos en el caso de volver a principiar, tropezando con la dificultad inesperada de ver que el administrador, menospreciando los deberes de justicia, se apoderou del poco trigo que nos sobraba. En una palabra, se nos ponía en el caso de perder el fruto de nuestro trabajo no sembrando la tierra ya preparada o bien de encontrarnos sitiados por el hambre. E nos vemos en el caso de apelar al fallo de la opinión pública para escarmiento de los que, menospreciando el derecho de cualquier ciudadano a la libertad, tratan de esclavizar al trabajador por medios inadmisibles y hasta contrarios a las leyes liberales que rigen en la República Argentina. Como calificar este proceder? Lo dejamos al criterio de cada uno. Solo queremos hacer constar los hechos. Y se nos amenaza con el hambre. Los colonos de San Antonio. Misteriosamente no hay muchos datos sobre el paso de los colonos en nuestra ciudad. Creo yo por una cuestión de que fue un problema y no fue una experiencia muy feliz. la colonia la colonia sepultada en el cemitério de Benito Juárez. 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 Há 40 soldados de um combate que houve aí, com seu comandante, seu capitão, todo, estão enterrados aí. Depois também há indígenas enterrados aí, em os bordes do cemitério, fora da parte consagrada. E meus parentes, alguns estão aí, e parentes de Alexandre e outras famílias também estão aí, muito provavelmente. O que não se sabia da história é que parte deles teria vindo para o Brasil, que é justamente a minha família. E essa é a conexão que nós fazemos com a colônia de Santo Andiráola. Nós não temos registro da entrada dos Pierrei no Brasil, mas nós sabemos, através da certidão de batismo que foi feita no Brasil, do filho mais novo dos Pierrei, que é o Jacob Pierrei, que ele é nascido na Argentina, com data de 24 de janeiro de 1892. Eu sou bisneta do Jacob Pierrei e sabia muito pouco a respeito dele. O local de nascimento dele, por exemplo, era desconhecido para mim. O que eu sempre ouvia é que ele teria nascido num navio a caminho do Brasil. Como a origem do sobrenome Pierrei é luxemburguesa, na minha concepção seria um navio vindo da Europa para o Brasil. E aí, quando eu conheci o Alexandre, a Annelise, comecei a me interessar mais para saber sobre a origem da família. Fui conversar, procurar informações com o meu tio, o do Pierrei, e ele me disse que o Jacob nasceu num navio vindo da Argentina para o Brasil. Então, fui em busca de registros e não encontrei certidão de nascimento do Jacob. Se ele não nasceu no Brasil, então não encontraria, né? Mas eu encontrei a certidão de batismo dele. O batizado foi no interior de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E nessa certidão de batismo, consta que ele nasceu na Argentina. E baseado nesse documento, nós podemos afirmar que os Pierrei estiveram na Argentina entre 1889 e 1892, que são os anos exatos da existência da colônia luxemburguesa de San Antônio de Iraola, próximo a Benito Juárez, na Argentina. Porque as datas de chegada lá na Argentina e de chegada no Brasil coincidem com o momento exato em que a colônia existiu. E então isso confirma o que o meu tio comentou sobre o nascimento dele ter sido no navio a caminho do Brasil, vindo da Argentina. E também coincide com as pesquisas do Alexandre sobre essa migração luxemburguesa para a Argentina. Então a família Pierrei inicialmente foi para a Argentina e depois veio para o Brasil, coincidindo com o nascimento do Jacob. A igreja em que Jacob Pierrei foi batizado, em Santa Cruz do Sul, já no Rio Grande do Sul, no Brasil, chamava-se Igreja São João Batista. É a mesma igreja onde a irmã de Jacob, Maria Pierrei, se casou usando um vestido de noiva preto aos 18 anos. Já tinha se passado pelo menos uma década desde a chegada dos Pierrei à América do Sul. A foto que mostra a Marie Pierrei e o Ricardo Schmidt, essa eu consegui em um determinado dia aqui em Santa Cruz. Eu fui no cartório de registro civil em busca de uma certidão e lá uma das moças que me atendeu viu que eu era ximite e disse assim, ah, talvez nós sejamos parentes. Ela me falou de uma tia que mora aqui na região sul de Santa Cruz, que tinha muitas fotos antigas. E um dia eu contatei essa pessoa, fui na casa dela, fiz cópias, cópias de todas as fotos, como eu sempre faço, eu faço cópias das fotos e guardo, guardo esse material. Mesmo que eu não saiba exatamente quem são as pessoas, muitas delas eu não sei, eu acabo descobrindo depois. Quando nós recebemos a fotografia do casamento da Maria com o Ricardo, nós ficamos muito, muito surpresos e também um pouco chocados, porque a gente não sabia que ela tinha casado de vestido preto. Nós não conhecíamos essa história e nem sabíamos se era uma tradição ou se era algum motivo ocasional. Então a gente, a partir dali, começou a buscar os motivos disso tudo. Eu sei que parece chocante para o público de hoje que um vestido de noiva não seja branco. Mas por muito tempo, um vestido de noiva nem sempre foi branco. A gente precisa entender que por muitos séculos, até o século XIX, ou seja, no século XVIII, no século XVII, no XVI, lá para a Idade Média, o seu vestido de noiva era o seu melhor vestido. As populações de mais alta renda poderiam fazer um vestido específico para aquele dia especial. É o caso de rainhas que fazem isso, princesas que fazem isso. Mas de maneira geral, a população de mais baixa renda casa com o seu melhor vestido. E muitas das vezes o seu melhor vestido não é branco. Então as pessoas se casavam de azul, as pessoas se casavam de verde, as pessoas se casavam de rosa. E uma das coisas que também é comum na Europa, em locais de clima mais frio, quando você está no outono e no inverno, em alguns lugares, por exemplo, como Luxemburgo, que é um lugar mais frio, o outono e o inverno duram muitos meses. Então, nesses períodos, você escolhe tecidos mais escuros para ter suas roupas. Um marrom mais escuro, um cinza mais escuro, um preto. Então, se por acaso essa pessoa está se casando no outono ou no inverno, é natural que o seu melhor vestido dessa estação seja um vestido mais escuro. É importante se alientar que para muitas famílias de imigrantes, o casamento tinha uma visão bastante utilitária. Por isso se vê a noiva de véu branco e de vestido preto. Porque se vê o branco, como todas as noivas, por uma questão de atestar a pureza e a castidade dessa noiva. A primeira pessoa que, digamos assim, massificou o vestido branco como vestido de casamento foi a Rainha Vitória. Ela se casou em 1840. Ela escolheu um vestido branco para se casar. Quando esta mulher tão importante se casa de branco, vai se massificando o branco. E aí vocês podem se perguntar, então por que uma pessoa que se casou em 1903, já que a Rainha Vitória massificou essa história do branco lá em 1840, por que ainda existiriam pessoas se casando de roupas mais escuras? Bom, gente, é porque, primeiro, o casamento de uma rainha, ele vai ditando regra, ditando moda, sobretudo, primeiro, entre os mais ricos. Então, os aristocratas da Inglaterra, eles começam a adotar o branco também para se casar. E depois isso vai se massificando de maneira geral entre os ricos, entre as famílias nobres e os burgueses de muito dinheiro na Europa. Também vai a tendência para os Estados Unidos. Então, a gente pode dizer que essa massificação do branco no vestido de noiva só vai chegar nas populações de mais baixa renda com o passar das décadas. Vale lembrar que em algumas regiões da Europa, era comum que as noivas também usassem um tecido mais escuro para se casar. Por exemplo, entre as pomeranas. A pomerânia é uma região que fica, atualmente, ela fica entre um pedaço da Alemanha e um pedaço da Polônia. Esse povo, os pomeranos, eles migraram para o Brasil no final do XIX, e até hoje existem comunidades de pomeranos no estado do Espírito Santo. Quando nós fomos a Luxemburgo, nós fomos visitar o Museu de História, e lá, logo no início do museu, já havia uma noiva de preto. E também a explicação ao lado, de como começou essa história. Então, lá no museu, eles explicavam que as noivas se casavam de preto por causa da época feudal ainda, porque o senhor feudal tinha o direito à primeira noite. Então, era conhecido como a primeira noite da noiva, e ela era obrigada a ficar com o senhor feudal, e não com o seu marido. Claro que a Nossa Maria não era dessa época, e não tinha o senhor feudal, nada disso. Mas essa já era a história, primeiro o contato nosso com uma parte dessa história, lá no museu. Então, elas estariam se casando, usariam uma roupa escura, como se fosse um sinal de luto, né? Como se elas estivessem de luto. Essa lenda, essa suposição, hoje em dia já vem sendo criticada por alguns historiadores medievalistas. Agora, uma outra razão que se aventam, então, para que as pomeranas usassem as roupas escuras para se casar, é o fato de que elas estariam saindo da sua família, do seu seio familiar, para ir morar em uma outra casa, com uma outra família. Então, é como se fosse a morte social dessa mulher, para que nascesse uma outra mulher, né? Morre aquela moça solteira, e nasce uma nova mulher. Essa também seria uma das interpretações. Acho até melhor do que aquela outra do direito à primeira noite. Então, como vocês podem ver, não só pessoas de descendência, né? Que descendem de luxemburguesas, poderiam estar se casando de roupas mais escuras, mas de algumas outras regiões da Europa também. A gente compreendeu que a Maria não tinha nenhum motivo triste. Ela se casou de preto porque era a tradição deles, e o véu branco é o que significava a pureza da noiva, e o vestido preto era tão somente o costume, porque nessa época não se fazia um vestido especialmente para o casamento. Então, elas usavam o melhor vestido que elas tinham, e normalmente eram vestidos escuros, porque já vinha da Europa essa dificuldade, com o clima muito frio, e a dificuldade em lavar e secar as roupas. Então, eles usavam roupas mais escuras para poder usar mais vezes, e também para poder passar para outras gerações. Tu sabe por que casavam de vestido preto? Era moda. Era moda? Era moda. Acertou! Então, a gente descobriu que ela não tinha nenhum motivo triste. Pelo contrário, ela se casou, eles se escolheram, não foi um casamento obrigatório. Quando eu coloquei o vestido pela primeira vez, o que eu senti foi muita emoção. Muita emoção. Eu não tinha nem imaginado como eu me sentiria. Então, quando eu me vi no espelho, eu me senti no lugar dela, e eu senti uma alegria, alegria imensa, e eu acredito mesmo que foi isso que ela sentiu. Música 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 Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Música 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 A minha avó, ela era uma pessoa muito fina, ela era muito requintada, ela se vestia muito bem, usava vestidos pretos, muito bonitos, inclusive, era muito bonita ela, ela era uma pessoa calma, alegre, de uma bondade, sim, infinita. A gente nunca vi ela triste, ela estava sempre alegre e comentando. A minha mãe, ela era muito querida, ela tinha bastante vizinhança, todo mundo gostava dela. Ela criou 12 filhos, 6 rapazes e 6 moças. De mim tem uma mais nova. O meu avô Ricardo era luterano, né? E ele se casou com a Maria Pierre Rê na Igreja Católica e permitiu que todos os filhos fossem batizados na Igreja Católica e que seguissem a religião da mãe. Isso nunca interferiu na vida deles, era um canal feliz. Eu conheci a avó até os 12 anos, mais ou menos. 12, talvez 15 anos, né? Depois ela morreu e hoje está enterrada aqui em Capivara, pertencente ao município de Pinheirinho do Vale. O que aconteceu com nós, aconteceu com todas as pessoas que nós entrevistamos durante as pesquisas. Nós achávamos que éramos descendentes de alemães e descobrimos que éramos descendentes de luxemburgueses. Há muitos brasileiros descendentes de luxemburgueses que não sabem a sua origem, que desconhecem a sua origem. Então, a ideia de você trabalhar um documentário que explique isso para esses descendentes pode talvez marcar o encontro de muitas pessoas com sua própria história. Eu não tenho como descrever em palavras o que eu senti durante o processo de pesquisa, porque as coisas vão acontecendo e você vai sentindo aquilo. Mas estar na terra onde eles pisaram, saber que eles passaram por lá, olhar para a paisagem que eles olharam e saber que ela não mudou de lá para cá. E eu estou falando de coisa de 100 anos, 120 anos. Visitar a sepultura deles lá na Europa, dos mais antigos. E isso é emocionante. Você poder se ajoelhar próximo à sepultura de uma tataravó. Descobrir que ela está lá, bem cuidada, inclusive. E saber que as pessoas se preocuparam com isso. Que no trajeto houve uma preocupação com a preservação da memória. Não é da minha família, é a memória da humanidade. É a história humana, é a saga humana, nua e crua. Isso te conecta com o mundo. Porque todos nós habitamos um planeta só. Mas nós somos migrantes. Nossos antepassados migraram em busca de uma vida melhor. Hoje, muitos de nós migram também, às vezes fazendo o caminho inverso. E, graças a Deus, fomos abençoados com a cidadania. Nós conseguimos a nossa cidadania luxemburguesa. Com a possibilidade de reconhecimento da cidadania, os descendentes dos imigrantes que chegaram ao Brasil em busca de uma vida melhor, estão fazendo o caminho contrário. Ou valorizando aqui mesmo o legado deixado por esses imigrantes. cultivando a história, as tradições e perpetuando aos jovens. Os meus filhos vão ser importantes mais para eles do que para mim, porque abre portas para que eles possam estudar ou até trabalhar, se esse for o destino deles e a escolha deles. E não só isso. Nós fomos abençoados com as descobertas de toda essa história. Dela, do Ricardo e de tantos outros. A gente descobriu as fotos antigas através desses primos distantes. O Luciano e a Magda nos ajudaram. A gente conheceu tanta gente de primos e parentes que só se encontraram em busca por causa das buscas que nós fizemos. E a gente acabou mudando a vida para melhor de muita gente que nós não imaginávamos nem que isso aconteceria. E a gente descobriu a Noiva de Preto e todas as outras histórias que vieram a partir daí. Inclusive a passagem pela Argentina. Então tudo foi muita surpresa e tudo é muito gratificante hoje da gente ter esse conhecimento. E agradeço muito que eu tenho certeza que eles estão nos abençoando em toda essa busca e em toda essa descoberta nas nossas vidas. Eu acho que todos nós, como seres humanos, deveríamos buscar conhecer nossas origens. Porque o ser humano que habita esse planeta, ele é muito vinculado, não só ao território onde ele habita, mas aos seus antepassados. E isso eu acho que me deu mais chão de conhecer de onde vim. Eu entendi nessa busca por que a minha família, por exemplo, é católica. Porque eles são descendentes de um país que era católico. Vieram por um projeto da igreja católica. Colonizaram a América do Sul num ideal católico. Mas não é só pela religião. Se você não acredita em religião, tudo bem. Mas você é parte do que veio antes de você. De quem veio antes de você. Você tem em você o teu comportamento. Não é só a aparência. Uma curiosidade é que muitos dos meus antepassados, que eu sequer conhecia, eram odontólogos de alguma formação. E isso me fez pensar também até que ponto as escolhas que eu fiz no meu mundo de hoje, sem conhecê-los, foram de alguma forma influenciadas por esse passado desconhecido. Então desnudar esse passado é uma experiência que eu recomendo para qualquer um que esteja assistindo a gente nesse momento. Vai fazer bem para vocês, porque fez bem para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.